Turro pelos cafés da manhã. Tá bom, hein? Tá animado. Das ruas que tem gente que tá ganhando uma grana legal. E ao invés de levar a comida pronta de casa, né? Você prepara o lanche ali na frente dos clientes. Tem alguém que faz essa opção. Aí o Jimmy encontrou uma opção diferente, que tem uma... Bom, ele tem fome, né? Não, quase nada. Gente, foi tudo num dia só. E esse é o cara que come? Não pensa que a gente gravou hoje aqui, amanhã. Não, não. Ele levantou e de enfiada... Você já viu quantos cafés? Ele já tomou dois cafés. Continua, vai ver. Rodou. Chegando aqui no Café da Mãe da Loura. Parece que é famoso já. Bom dia, Laura. Bom dia. Tudo bom? Bom. Meu, eu vi que fala que o seu café era famoso. É verdade, a galera comendo aí, né? É, eu tenho bastante cliente, graças a Deus. Que horas você chega cedo aí pra fazer? Quatro e meia, dez piscinhos. Quatro e meia da manhã? É, na verdade nós acordamos duas e meia, né? É, eu sei como é isso, eu sei como é que é. O que mais sai aqui, seu? O que é mais famoso? É, o X-Tudo e o pão com linguiça, né? É cinco horas da manhã, X-Tudo? É, todo pede muito. Sai tudo. Na verdade, tudo que eu trago, graças a Deus, eu vendo. Não sobra nada. Então vamos começar pelo carro-chefe. Pão com linguiça, com ovos e bacon pra dar uma reforçada. A doente tem os bolinhos aqui. Bolinho não, né? Tem umas fatias gigantes do bolo aqui. Os clientes chamam de tijolo. Cada fatia de bolo sai a cinco reais e vem acompanhada de suco, café ou chocolate. Por dia, a Loura vende quatro tabuleiros de bolo. E mais de 250 unidades entre lanches, sanduíches e salgados. Estuquente é cinco, pão na chapa é R$ 3,50. Pão com ovo, cinco. Pão com linguiça é cinco. Um hamburguinho. X-Tudo, R$ 7,50. Bons preços, hein? A Loura trabalha com esse café da manhã no mesmo ponto há 13 anos. Mas como é que veio essa ideia? Por que que foi? Né? Você decidiu fazer café da manhã na manhã? Então, eu trabalhava, né? E como sempre com a falta de emprego, dois filhos pra criar sozinha. Dois filhos. Meu filho na época era pequeno. E eu quis ganhar uma renda um pouquinho maior. Então eu fiquei trabalhando em casa de família. Sim. E inventei de vinho, puxando, né, um carrinho. Era um carrinho de mão que a gente vinha trazendo. E meu irmão me ajudou muito. Eu comprei um carrinho velho, que na época até os clientes morriam de vinho, porque a gente enguiçava com o carro e os clientes ajudavam a gente a trazer empurrado. Né? E a gente tinha uma mesa e vendia nessa mesa. Entendi. Aí, mais ou menos seis anos, que conseguimos comprar esse carro pra trabalhar. Quem é que te ajuda aqui? Então, meu filho. É o Matheus, antes dele. Aquele que não vai ter o filho? É. Qual é a sua função aqui na empresa? Na empresa? Então, minha função é servir suco, né, e servir bebida, né, que tem café também, e passar o troco, ficar no caixa. Se eu quiser parar aqui só pra tomar um suco, um café ou um chocolate, quanto é que é? Aí, no caso, o suco é dois, né, um chocolate também, e o café é um em cinquenta. E há quanto tempo você toma café aqui? Ah, muitos anos. Já teve uns dez anos, já. O que é esse Matheus de pequenininho, então? Matheus é a gente chamar aí de Teteu. Teteu? Aqui no carro do Seu Jorge, o café da manhã é pura informação. Bate-papo. Aí vai futebol, política, pescaria. Ai, nós ficamos batendo papo aí do Jorge. Uma resenha, uma resenha batutida. Além de se atualizar, o pessoal também mata a fome, é claro. Pão com carne assada. Pão com carne assada. Tem sanduíche natural também. A gente chegou meio na xerpa, mas vamos ver o que dá pra salvar. O sanduíche natural já acabou, que era ato e frango, já acabou. Já era. E eu tenho agora ali sanduíche de carne assada, desfiada, que também... É esse, eu vou querer um desses, mas... O pão com o ovo já acabou. Eu vou querer um de carne assada. Com carne assada e o suco é natural de manga. Vou querer um suquinho também. Agora? Agora? Pode ser. O atendimento é rápido e com direito ao drive-thru, sem sair da rua. O pessoal passa aqui e pega pra levar embora. E quantos dias o senhor faz nesse horário aí? Normalmente são 12, trago mais ou menos 15 litros de suco. O combo, sanduíche mais suco, sai por R$ 6,00. Só o suco, R$ 2,00. E o cafezinho, R$ 1,00. O Jorge era dono de um açougue, mas teve um problema com o sócio e acabou fechando. Sem renda e recém-casado, resolveu acompanhar um amigo e vender doces na rua. Eu vendendo cocada, cuscuz, eu fui percebendo de manhã que as pessoas me perguntavam assim, não tem um café? Aí eu comecei a trazer café, café com leite. Aí comecei, botei um salgado. Eu fiz, o primeiro salgado que eu fiz foi empadão. Empadão? É, eu fiz um... Empadão de frango. De frango. É, aí eu fiz um tabuleiro de empadão. Trouxe, saiu tudo primeiro do que os doces. Eu falei, pô, tô no caminho errado. Comecei a investir. Vou passar o salgado. Trazer mais salgado, menos doce. Já são 17 anos no mesmo ponto. O carro que ele usa no dia a dia só conseguiu comprar depois de muito trabalho. Era um carrinho feito com metalon. Ah, entendi. Tipo uma carrocinha de pipoca, sabe? Ah, daquelas placas de metal, né? Isso. Pão que carne vai é um passe, né? O tomate. O tomate. Não coloco cebola, porque a maioria das pessoas não gostam de cebola. Isso é uma carne de panela, né? É uma carne assada de panela. Ele vende, em média, 100 lanches por dia. E tem o diferencial na ponta da língua. Preço. Qualidade. E eu trato todo mundo bem. Pra mim, todo mundo é igual. Quem come um sanduíche de carne assada, ele fala pra outro que vem também comer. Ah, eu vim aqui porque eu falei que tem um sanduíche de carne assada maravilhoso. Então a gente fica assim. Então um trazendo o outro. A melhor propaganda do seu comércio, é o boca a boca, é o seu material. Eu tô chateado. Tô chateado, não tô legal. E ele traçou aquele pão inteiro. E não mandou nenhum pra nós. Pois é, não veio delivery aqui. Como é que faz isso, hein? Hein, Luzé? Pãozinho com carne assada. Mas você viu que tem muita gente se virando por aí, né? Tem mesmo, que legal, né? Virando direito, ó. Trabalha-se bastante, mas vale a pena, não vale, né? Quem sabe não lançou aí uma sementinha na sua vida pra isso, tá?